Bom, gente, voltei aqui pra mais uma aulinha, né? Vamos aqui iniciar mais uma aula. Ah, acho que essa aqui é a de 57, ou é 57 ou é 56, mas eu vou deixar aqui em cima escrito, tá? Pra que vocês não se percam. Então, vamos iniciar aqui, ó, com ponto baixíssimo, né? Em relevo, tá? Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Nesses dois que a gente fechou junto, a gente vai fazer um também. Nesse próximo aqui a gente vai fazer mais uma, uma correntinha e a gente vai trabalhar em cada ponto desse aqui um ponto alto com o intervalo de uma correntinha. Vou fazer o meu até chegar aqui, vou fazer o último ponto alto aqui e volto. Não faz correntinha nem continua, faz aqui até eu chegar aqui, tá bom? Bom, gente, cheguei já aqui, ó, tem nove pontos altos, tá? Cada pontinho desse aqui tem intervalo de uma correntinha. Só que aqui, gente, a gente não vai fazer correntinha, tá vendo? O último ponto a gente não vai fazer correntinha. O que a gente vai fazer? A gente faz os nove pontos com intervalo de correntinha, o último ponto a gente não vai fazer. Vou fazer um ponto alto normal e aqui, ó, eu vou fazer esses três pontos altos em relevo, tá bom? Vai mudar um pouquinho só a nossa peça, ó, só isso aqui que vai mudar, tanto nesse lado de cá e na parte de trás, ver se assim também. Mas quando chegar no lugar onde que a gente for fazer isso, que eu não for fazer essa correntinha, que eu faço trabalhar desse jeito, eu vou falar, tá bom? Três correntinhas, eu vou trabalhar aqui esses três pontos altos em relevo. Agora, gente, a gente vai diminuir novamente aqui, tá? Porque a gente precisa de fechar esse aqui. Então, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, só seis. Ah, é pouco, é pouco, mas a gente tem que trabalhar pra fechar. Mas olha, pra você ver, não vai ficar muito... Ah, peraí, deixa eu arrumar aqui. Não vai ficar muito coisa, mas nós vamos demorar a fechar e aí vai perder o padrão do desenho, tá? Bom, eu fiz seis, vou trabalhar aqui novamente esses três pontos altos, né? Já fiz um ponto alto e eu vou fazer mais... Faz esses aqui, três correntinhas. Aí, eu vou trabalhar aqui meus pontos altos, né? Um... Dois... Três pontos altos em relevo. Aqui, gente, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá vendo? Ó, ó, mesmo jeito que a gente fez aqui. Ó, aqui vai ser só a única diferença é porque aqui a gente fez os nove pontos e já deixou, né? Pois esse ponto aqui não fez o ponto, a correntinha aqui já é o contrário. Aqui a gente vai fazer um ponto alto sem intervalo de correntinha. Então, um ponto alto, viu? E aí, a gente vai trabalhar um ponto alto com intervalo, opa, em cada espacinho desse aqui, agora os outros vai ter, tá? Esse é só um trabalhado do desenho, da parte da frente e a parte de trás, só nesses dois lados que vai ter. Vou colocar a peça aqui pra eu mostrar pra vocês, peraí. Ó. Deixa eu dar um zoom pra aproximar bem mesmo. Ó, vai ser só aqui, ó, na parte que, ó, se alguém quiser marcar, é aqui, ó, nessas laterazinhas aqui, ó, da parte da frente. E aqui na parte de trás, ó, vai ser aqui, ó, tá vendo, ó, aqui, né, aqui e aqui. Porque aí é o desenho diferente. Não é o desenho, é porque vai, aqui vai abrir e esse aqui, ó, vai abrir, mas assim, com os pontos altos, que é o desenho mesmo da peça. Então, é tanto nessas duas partes da frente, né, nas duas partes da frente e nas duas partes de trás. Nessas outras que tem, vai ser trabalhado normal, mas acho que é só essas duas mesmo. Então, no mercado dessa aqui, aqui e aqui, né, a gente vai trabalhar assim e aqui na frente do mesmo jeito, ó. Aqui no, sempre nessa lateralzinha aqui, tá vendo, ó. Então, aí a gente continua trabalhando ponto normalzinho, tá bom? Ó, vamos continuar aqui, um ponto alto, uma correntinha, até enterar, até chegar aqui no final. Ó, ó, correntinha, ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e aqui a gente vai fazer um ponto alto e uma correntinha. Porque só é aqui que a gente não dá esse intervalinho de correntinha, tá? Aí a gente vai fazer aqui um ponto alto pra cada pontinho desse aqui, opa, pra cada ponto desse aqui, ó, um ponto alto. Aqui nesses dois aqui também, um ponto alto e aqui também um ponto alto. Ó, vou mostrar como é que ficou, ó, tá vendo, ó, ele aqui, sem correntinha e aqui também. Então, sempre nesses dois pedacinhos aqui, a gente vai fazer assim, vai ter aumento, vai aumentando. O que ele vai fazer, deixa eu pegar uma peça que tem aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que fica. Ó, é isso aqui, gente, ó, pra fazer esse desenhinho aqui, ó, pra vocês entenderem melhor. Ó, ele vai fazer esse desenhinho aqui, né, e aí vai diminuindo conforme o tempo, ele vai diminuindo até, tá vendo, ela vai emendar de um lado com o outro, tá vendo? Bom, vamos continuar aqui, a gente já tá na parte do nosso desenho, vou fazer aqui duas correntinhas, vou trabalhar esses ponto alto aqui tudinho em relevo, ponto alto sobre cada pontinho desse aqui. Aqui tem seis ponto alto em relevo, então, vamos fazer os seis. Uma correntinha, leque sobre leque, ó, dois ponto alto, uma correntinha e dois ponto alto. Uma correntinha de separação, vou fazer esses três pontos altos em relevo. Uma correntinha e vou repetir aqui do outro lado do mesmo jeitinho, os três pontos altos em relevo. Uma correntinha e vou trabalhar os pontos altos aqui em relevo. Ponto alto não, gente, o lequezinho, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha e vou trabalhar aqui os meus seis pontos altos aqui em relevo, tá? Fiz meus seis pontos altos em relevo, vou fazer duas correntinhas e vou trabalhar aqui, ó. Nesse primeiro aqui um ponto alto, no segundo um ponto alto, nesses dois aqui que a gente fechou junto um ponto alto também. Nesse pontinho, o último ponto alto em relevo, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e a gente vai trabalhar os nove pontos altos até chegar aqui, ó, tá? O intervalo de uma correntinha. Bom, gente, fiz aqui os nove pontos altos com o intervalo de uma correntinha. Esse último ponto alto, eu não vou fazer correntinha, eu vou dar a laçada e vou trabalhar esses três pontos altos aqui em relevo. Uma, duas, e três. Três correntinhas. Eu vou trabalhar aqui, ó, primeiro pontinho, vou fazer um ponto alto. No segundo aqui também um ponto alto. No próximo aqui, nesses dois aqui, ó, que a gente fechou junto, vamos fazer também um ponto alto. Opa. Três correntinhas. E vou trabalhar aí três pontos altos aí. Gente, o que tá acontecendo? Volto ao normal. Por laçar, que vai ser do mesmo jeito aqui, a gente vai fazer um ponto alto sem correntinha. E o restante a gente vai trabalhar um ponto alto e uma correntinha até chegar no final. Ó, quando chegar aqui no final, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez o outro lado de lá. Um ponto alto em relevo. Vamos fazer aqui um ponto alto em relevo nesse ponto alto. O outro no próximo ponto alto, um ponto alto em relevo. Nesses dois aqui, a gente vai fechar junto, tá? Aí, aqui, a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas. Vai fazer esses seis pontos altos aqui em relevo. Uma correntinha, vamos trabalhar o leque, né? Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos aqui na correntinha. A gente vai fazer uma correntinha. Vai fazer três pontos altos em relevo. Uma correntinha e três pontos altos em relevo. Faz uma correntinha. Faz o lequezinho de ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos. Faz uma correntinha, faz os seis pontos altos em relevo. Duas correntinhas. E fecha aqui em cima com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aí, eu vou voltar depois, quando eu terminar aqui, pra gente fazer a próxima carreira. Bom, gente, vamos iniciar aqui a nossa carreira de número 58. Vamos iniciar aqui com ponto baixíssimo na primeira aqui, ó, em relevo, tá? Sob três correntinhas. Aqui no segundo aqui, ó, eu vou fazer meio ponto alto. Né? Que vamos diminuir mais um. Agora, vamos laçar e vamos vir aqui, ó, no próximo. E vamos fazer meio ponto alto. Aí, eu vou tirar tudo. Vamos pro próximo aqui e vamos fazer um ponto alto. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer ponto alto, tá? Sobre o ponto alto com intervalo de corrente, pra gente chegar, tá? Vai ficar, deixa eu contar aqui. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando chegar aqui, ó, vou fazer oito. Faz oito e quando for o próximo aí, eu volto pra gente fazer tudo o restante junto. Bom, gente, eu fiz aqui oito ponto alto com intervalo de correntinha, tá vendo? E aí, sobrou esse aqui. Aí, eu vou fazer mais uma correntinha, eu vou vir aqui dentro, ó, vou fazer um ponto alto. E eu vou laçar em cima do ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Tá vendo, ó? Vai ficar assim, opa, ficou muito feio esse ponto aqui, deixa eu tirar direitinho. Vou fazer um ponto alto agora, tá vendo? Aí, eu vou laçar, eu vou vir aqui pra trabalhar três pontos altos aqui em relevo. Então, ele vai fazer nesse aumento aqui, eu pulei aqui um ponto alto. Três pontos altos em relevo. Ó, vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Ó, tá vendo? Sempre vai ser assim, gente, vai aumentando esse intervalo, correntinha aqui, ele vai crescendo. Vou fazer três correntinhas, vou trabalhar esses três pontos altos aqui em relevo. Gente, acabou de chegar aqui, eu não vi onde que tá o desenho da folha, ó. Tá vendo aqui? Então, aqui, gente, a gente tem que fechar mais. Então, o que eu vou fazer aqui? Duas correntinhas só. Muito pouco é, o desenho é assim. A gente não pode fazer mais que duas correntinhas. Eu vou trabalhar três pontos altos aqui em relevo. Um, dois, três correntinhas. Vamos fazer novamente, ó, aqui. E depois a gente vai ficar, ó, com a gente fazer aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer os três pontos altos em relevo. Vou trabalhar aqui os três pontos altos. E em cima desse ponto alto aqui, ó. Vou em cima de um pouquinho, gente, pra não ficar feio depois, tá? Aqui na lateral, vou fazer mais um ponto alto. Agora sim, eu vou trabalhar ponto alto, né? Não, uma correntinha. E vou fechar aqui todos eles, fazendo ponto alto. Até chegar aqui, ó, no final, tá? Bom, gente, já cheguei aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Vou trabalhar aqui novamente. No primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Esse ponto alto aqui, eu vou fazer meio ponto alto. O próximo ponto alto, eu também meio ponto alto, né? Nesses dois. A gente tá fazendo a diminuição. Vou laçar e vou tirar tudo. E aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Ó, como é que ficou, tá vendo? Agora, a gente vai vir pra cá. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou trabalhar aqui esses seis pontos altos aqui, ó. Em relevo. Um ponto alto pra cada ponto alto desse aqui. Vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer lequezinho sobre leque, né? Dois pontos altos, um, dois, uma correntinha e mais dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou trabalhar esses três pontos altos em relevo aqui. Um ponto alto pra cada ponto alto desse aqui. Um ponto alto desse aqui. Uma correntinha e trabalhar novamente esses três pontos altos, ok? Gente, aqui a gente não fechou porque a gente vai abrir outro desenho desse mais pra frente, tá? Então, a gente vai só repetir. Uma correntinha, leque sobre leque, tá? É, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha e vou trabalhar aqui esses seis pontos altos em relevo, tá? Trabalhei meus seis pontos altos em relevo, vou fazer duas correntinhas e vou trabalhar aqui. O primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto. O segundo e o terceiro a gente vai fazer meio ponto alto. Eu fiz aqui meio ponto alto, dois meio ponto alto, vou tirar, sai, tirar tudo. E no próximo aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, agora a gente vai trabalhar, agora a gente trabalhou lá no início. Vamos fazer oito ponto alto com intervalo de uma correntinha, até chegar aqui, ó, aonde que a gente vai trabalhar aqueles pontinhos altos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Ó, gente, aqui eu fiz, tá vendo, ó, oito pontos altos com intervalo de uma correntinha, quer ver, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu vou fazer uma correntinha, né? Eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui eu vou fazer um ponto alto, vou laçar. Aqui nesse ponto alto que a gente fez anterior, ó, a gente vai fazer um ponto alto em cima dele aqui. A gente faz bem em cima pra ele não ficar torto, tá? Ó, um ponto alto, tá vendo, ó? Aí a gente ficou com dois pontos altos, vou laçar, vou vir aqui no ponto alto em relevo e vou trabalhar os três pontos altos em relevo. Ó, a gente fez anteriormente, a gente fez desse jeito, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, ó. Tá vendo, ó? A gente não conta esses três pontos altos em relevo, a gente ficou com dois pontinhos aqui. Sempre a gente vai fazer assim, três correntinhas. Vamos continuar aqui fazendo do mesmo jeito que a gente fez o anterior, o, o, aquele antes. A gente vai fazer aqui, eu vou fazer um ponto alto, aí vou fechar esses dois pontos altos aqui em relevo junto. E vou fazer aqui um ponto alto, duas, três correntinhas e esses três pontos altos e volto pra gente fazer aqui junto, tá? Bom, gente, aqui eu trabalhei os meus pontinhos, aqui fiz meus três pontos altos em relevo. Agora eu vou laçar, vou vir aqui nesse pontinho aqui, ó, nesse ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, vou laçar e vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e vou trabalhar aqui, gente, os oito pontos altos com o intervalo de uma correntinha até eu chegar aqui no final, tá? Chegou aqui no final, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui, ó, nesse último, tá vendo, ó, um ponto alto, uma correntinha, aí aqui a gente faz um ponto alto em relevo, né? Ó, um ponto alto em relevo. Nós vamos fechar esses dois aqui juntos. Esses dois aqui juntos, ó, fazer meio ponto alto, né? Fechar eles e depois a gente faz um ponto alto aqui. Aí, duas correntinhas a gente faz os seis pontos altos, a uma correntinha a gente vai fazer o lequezinho, uma correntinha a gente faz três pontos altos em relevo, uma correntinha, três pontos altos em relevo, aí a gente faz uma correntinha, o lequezinho novamente, né? A gente vai fazer depois uma correntinha, esses seis pontos altos em relevo, duas correntinhas e vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aí, a gente finaliza essa carreira, tá bom? Aí, eu vou fazer o meu aqui, vou voltar pra gente fazer a próxima carreira juntos. Bom, gente, vamos iniciar aqui a nossa carreira de número 59, tá? Vou iniciar ela aqui com ponto baixíssimo em relevo, três correntinhas. Agora, aqui, ó, nesses dois aqui, ó, sem mais, tá ótimo, né? Aí, aqui nesses dois eu vou fazer um ponto alto, esses dois que a gente trabalhou na anterior, tá vendo? Aqui, ó, nesse próximo aqui eu vou fazer um ponto alto em relevo. Vamos ficar com três pontos agora, tá vendo? A gente foi diminuindo, diminuindo até, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui oito pontos altos em relevo, separar, não, oito pontos altos normal separados por uma correntinha, tá? Ó, vou começar aqui e vou trabalhar aqui na oito pontos altos. Bom, eu disse aqui meus oito pontos altos, separando uma correntinha, tá vendo? Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui uma correntinha. Vou aumentar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá vendo, ó? Ele é antes daqui, ó, nesse ponto. Antes da correntinha aqui, tá vendo? Aqui tem uma correntinha. Então, eu vim aqui nesse ponto, vou fazer um ponto alto. Aqui na correntinha eu vou fazer um ponto alto. No ponto alto aqui, ó, nesse ponto alto. Eu vou fazer mais um ponto alto. Opa. E nesse outro ponto alto aqui, eu, antes de chegar no ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, anterior, ele tinha dois, né? Você fez o primeiro, esses dois aqui. Agora, ele ficou com um, dois, três, quatro, cinco, tá? Porque ele tem que ficar com cinco pontos, né? Antes de, aqui, ó, vai ficar com cinco. Contando com esse último que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Contando aqui. Deixa eu contar aqui pra vocês verem. Ó, começou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contando com esse oito aqui, tá vendo? A gente fez a correntinha aqui, que aqui tem uma correntinha, tá vendo? Contando com ele, não, gente. Desculpa. Não vamos contar ele, que aqui tem uma correntinha de separação. Então, a gente ficou com quatro. Uma, duas, três, quatro. E o que errei aqui, tá? São quatro, ó. Não são cinco. Porque eu tô contando ele, né? Não conta aqui, correntinha de separação. A gente não pode esquecer. Vou colocar até um alfinetinho, pra mim, não esquecer que aqui tem uma correntinha. Que aí, na próxima, a gente vai nela aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou sem passada, nem nada. Né? Vou vir aqui, vou trabalhar três pontos altos em relevo. Uma. Duas. Três. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou trabalhar três pontos altos. Opa. Em relevo. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Ó, vou trabalhar essas três pontos altos aqui em relevo. E a gente já tá aqui nessa parte da frente, ó. Onde que tinha a folha. Deixa eu desmanchar aqui, que eu errei. Que eu errei não, baguncei, né? Ó. Agora, sem fazer correntinha, nem nada, ó. A gente vai passar pro outro lado aqui desses três pontos altos. Então, essa parte da folha aqui, a gente acabou finalizando agora. É... Essa diminuição aqui, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, nessa parte aqui, realmente, ela diminui bem rápido, tá? Ó. A gente fechou aqui. Ó, a gente fechou. Deixa eu ver se eu arrumar essa iluminação. A esticou pra mais escura. Isso. Muito não. Agora, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeitinho que a gente deu do lado de cá. Ó. Agora, a gente vai fazer aqui três correntinhas. Um. Duas. Três. Ó. Vamos trabalhar os três pontos altos em relevo. Um. Dois. E três. Vou lá. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, vou fazer aqui o ponto alto. No segundo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Aqui na correntinha, ó. Aqui que vocês vão, então, dar vai entender isso direitinho, sabe? Do que a parte de lá, né? Ó. Fiz. Fiz. Fiz com três pontos aqui, ó. Três pontos tradicionais, sem seus relevo. Aí, agora, eu vou vir aqui no ponto alto. Eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. A gente vai ficar com quatro pontos altos normal, tá vendo? Sem relevo. Vou fazer uma correntinha, já vou vir aqui, ó. No esticinho, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, até chegar aqui no finalzinho aqui, tá vendo? Quando chegar aqui no finalzinho, você vai fazer um ponto alto aqui, tá? Bem, um ponto alto, uma correntinha, e vai trabalhar aqui, ó. Primeiro, a gente vai fazer um ponto alto em relevo. Nesses dois que a gente fechou junto, a gente vai fazer um ponto alto em relevo, né? E nesse aqui, a gente vai fazer um ponto alto em relevo. Então, a gente vai fazer isso aqui tudo, né? Vai fazer um três ponto alto. Aí, quando chegar aqui, ó, com essa parte aqui, ó, da lateral, aí eu vou voltar pra gente fazer junto, tá bom? Bom, gente, ó. Fiz aqui já tudo, ó, aqui, ó. Fiz uma correntinha pra começar esses três pontos altos em relevo. Então, agora, a gente vai fazer um desenho na parte da lateral. A gente vai fazer aqui duas correntinhas, e vai trabalhar os seis pontos altos aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto desse aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontos altos em relevo. Agora, a gente vai fazer aqui uma correntinha, e vai repetir novamente o nosso lequezinho. Dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Uma correntinha. Vamos trabalhar aqui esses três pontos altos aqui em relevo. Uma. Um, dois, três pontos altos. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, de uma correntinha e duas. Porque a gente vai fazer novamente outro desenho desse aqui. Um, dois, três pontos altos em relevo. Depois das duas correntinhas. Uma correntinha, e vai trabalhar o nosso lequezinho novamente. É. Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha, e vamos fazer aqui o nosso seis pontos altos em relevo, bom? Então, aí, a gente faz aqui o nosso seis pontos altos em relevo. Aí, depois que a gente fizer o seis ponto alto em relevo, a gente vai fazer duas correntinhas de separação. Ó, tô chegando aqui já no finalzinho, e fiz meus seis pontos altos em relevo, duas correntinhas. E vou trabalhar os três pontos altos em relevo. Ó, fiz um ponto alto. Agora, a gente vai pegar esses dois aqui, ó, e vai fazer um ponto alto em relevo. Então, deixa eu puxar aqui. Ó, ficamos com três pontos altos em relevo. Agora, a gente vai fazer aqui uma correntinha e oito pontos altos. Do mesmo jeito que a gente fez na parte da frente, a gente vai fazer agora. Vou fazer meus oito pontos altos e volto. Bom, gente, já fiz aqui meus oito pontos altos com intervalo de correntinha. Vou fazer mais uma correntinha. E aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou começar trabalhando aqui. Vou fazer um ponto alto. Vou laçar na correntinha. Vou fazer mais um, ficando com dois no próximo ponto alto aqui. No ponto tradicional, esse aqui é o ponto alto até o final, tá? A gente vai fazer mais um. E no segundo aqui, né? O primeiro que a gente fez, né? A gente vai fazer mais um. Vamos ficar quatro pontinhos, tá vendo? Ó, esses quatro pontinhos aqui. Então, eu vou laçar e vou trabalhar meus três pontos altos em relevo. E não vou fazer correntinha, tá bom? Ó. Vou fazer aqui três correntinhas. E vou trabalhar aqui novamente. Um ponto alto em relevo. Nesses dois aqui que a gente fechou junto, vou fazer um. E nesse aqui, vou fazer mais um. Vamos ficar com três pontos altos em relevo, tá vendo? Ó, aqui esse aqui que a gente fez, deu, fechou junto. Agora, eu vou fazer aqui mais três correntinhas. Uma, duas, três. E vou trabalhar esses três pontos altos aqui em relevo. Ó, fiz meus três pontos altos em relevo. Cheguei aqui nesses pontos. A gente trabalhou esses pontos altos sem... Sem ser em relevo. Ponto alto tradicional. No primeiro ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. Aqui na correntinha, vou fazer um ponto alto. E nesse pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto, ficando com quatro pontos altos, tá? Vou fazer uma correntinha e já vou começar a trabalhar aqui. Vou repetir oito pontos altos novamente. Com intervalo de correntinha. Então, você fez os oito pontos altos, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos trabalhar três pontos altos em relevo. Lembrando que esses dois aqui, a gente vai fazer um ponto só, porque ele foi fechado junto. Aí, a gente fez os pontos altos em relevo. A gente vai repetir novamente, fazendo esse desenho aqui, tá bom? Aí, vocês voltam o vídeo um pouquinho, onde que tá o desenho e faz, tá bom? Então, fez os desenhos, aí vocês começam e faz duas correntinhas, né? E fechou na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aí, eu vou voltar pra gente fazer a próxima. Bom, gente, vamos iniciar aqui a nossa carreira de número 60. Com ponto em relevo baixíssimo. Subi três correntinhas. E vou repetir essas duas correntinhas aqui. Duas correntinhas, não, gente. Esses dois pontos altos aqui, fazendo dois pontos altos em relevo. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui, vou repetir oito pontos altos, né? Separado por uma correntinha, tá? Pra fazer, eu vou fazer um ponto alto, tá? Faz o de vocês aí. Aí, quando eu chegar aqui, ó, vou fazer um ponto alto onde que eu marquei e pronto pra gente continuar. Bom, gente, aqui eu fiz meus oito pontos altos com intervalo de uma correntinha, ó. Vou contar aqui pra vocês verem. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uai, deixa eu contar doito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá certo? Fiz oito até aqui. Então, o que que a gente já ficou aqui? Um intervalo de correntinha, tá? Vou fazer uma correntinha. Vem aqui, ó, nesse pontinho alto. Primeiro, ó, depois da correntinha, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, eu fiz o oitavo aqui, fiz uma correntinha e já coloquei aqui nesse ponto aqui. Aqui, ó, tem uma correntinha. Tá vendo a separação? Então, eu vou vir nessa correntinha também, vou fazer um ponto alto, ficando com dois. Aí, nos pontos altos aqui, tradicional, a gente vai fazer um ponto alto tradicional em cada um. Não é em relevo, é ponto alto tradicional mesmo, gente. Então, a gente tinha quatro ponto alto, né? Agora, a gente vai aumentar. Não sei se eu não me engano. Esse aqui eu vou contar pra gente ter certeza. Ó. Aqui, vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Aí, eu fiz uma correntinha e já comecei aqui no intervalo de correntinha, tá vendo? Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente aumentou dois pontos, tá? Aí, sem fazer correntinha nem nada, vamos trabalhar três pontos altos aqui em relevo. Uma, duas, e três. Então, gente, agora a gente sempre vai trabalhar desse jeito aqui. A gente faz os oito pontos altos, né? Aí, depois dos pontos altos, no próximo ponto alto que tiver, né? Aí, a gente já vai, igual aqui, ó. A gente já vai fazer o ponto alto, o oitavo ponto alto. Então, eu fiz uma correntinha e já comecei aqui fazendo, tá? Então, agora, aqui pra parte, pra continuar aqui diminuindo nessa parte da bolha. Vou fazer três correntinhas. E eu vou trabalhar aqui nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto em relevo. No segundo, vou fazer um ponto alto em relevo. O outro ponto aqui, a gente vai começar a fechar, né? Então, eu vou ir aqui. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto sem terminar. No meio do alto. Vou passar e vou fazer um ponto alto em relevo. Do outro ponto alto, depois desse, a gente vai fazer meio também, ó. A gente vai ficar assim, com dois pontos altos, né? Sem terminar. Meu Deus. Então, eu vou fazer vídeo. Tá vendo? A gente vai bolar e vou tirar tudo. E agora, a gente faz, termina esses pontos altos. Fazendo um ponto alto em relevo, cada pontinho daqui, tá vendo? Vai ficar assim. Agora, três correntinhas. Aí, agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. Tá vendo? Do mesmo jeitinho que a gente trabalhou aquela anterior, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar os três pontos altos em relevo que tem em relevo. Tem que prestar bastante atenção, gente, pra não se perder desses três pontos altos em relevo aqui. Vou parar agora, porque a noite tá muito ruim. Vou deixar durante o dia. Ó. Vou trabalhar três pontos altos em relevo. Um ponto alto em relevo pra cada um. Então, só presta mais atenção nesses pontos altos em relevo aqui, nesses três, pra não passar perto, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem três. Por quê? Esse aqui, depois, quando eu fechar esse aqui, ó, aí vai ficar só esse aqui pra gente trabalhar. Então, aí, depois, a gente vai continuar fazendo só esse ponto alto. Então, eu vou laçar. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto aqui, ó. Tradicional. Vou fazer um ponto alto. Quatro aqui, tá vendo? Primeiro. O segundo ponto alto tradicional, eu vou fazer um ponto alto tradicional. No terceiro, eu vou fazer mais um. No quarto, eu vou fazer mais um. Então, a gente ficou com quatro pontos altos. Aqui, ó, na correntinha, eu vou fazer mais um. Nesse ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto normal. Ó, ficou com seis. Uma correntinha e eu vim aqui, ó, nesse intervalinho e eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e vamos trabalhar normalmente até chegar aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, ó, nesse cima, uma correntinha, a gente faz um ponto alto, uma correntinha e trabalha três pontinhos altos em relevo aqui, tá bom? Aí, eu volto pra gente fazer essa parte aqui. O desenho, tá bom? Bom, gente, já trabalhei aqui, ó. Cheguei aqui, eu fiz um ponto alto aqui dentro dos correntinhos e trabalhei os três pontos altos em relevo. Tá vendo? Ó, a gente vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vamos trabalhar aqui seis pontos altos em relevo. Esse seis pontos altos que tem aqui, né, a gente vai continuar trabalhando. Falando, né, seis pontos altos em relevo. Não esquecendo que a gente trabalha em relevo. Quando eu não for trabalhar, eu aviso, tá? Duas correntinhas. Aqui, ó, no lequezinho aqui, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e vou trabalhar esses três pontos altos aqui em relevo. Trabalhei meus três pontos altos em relevo, vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui, ó, trabalhar esses outros três pontos altos aqui em relevo. Ó, trabalhei meus três pontos altos, vou fazer duas correntinhas, aqui dentro do leque aqui, ó, na correntinha, vou fazer um ponto baixo, correntinha e vou trabalhar aqui meus três pontos altos em relevo. Opa, três correntinhas e vou trabalhar aqui meus três pontos altos em relevo. Ó, aqui a gente vai fazer o que a gente fez ali na parte da frente. A gente vai trabalhar oito pontos altos, né, preparado por uma correntinha em cada correntinha. Correntinha nesse aqui, então, eu vou fazer meus oito e volto pra gente continuar. Ó, fiz aqui os meus oito pontos altos com intervalo de uma correntinha, vou fazer mais uma correntinha, né, ó, aqui, ó, no primeiro ponto alto. Depois que a gente fez os correntinhas, ó, aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, eu vou começar a trabalhar, vou fazer um ponto alto. Aqui tem uma correntinha, ó, vou fazer um ponto alto. Ó, no próximo aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou trabalhar nesses pontos altos todos que tem que fazer os pontos, fazendo pontos altos tradicionais, nos pontos altos tradicionais. Nós ali na frente temos três pontos altos em relevo, a gente vai continuar trabalhando e eles em ponto alto em relevo, ó, tá vendo? Agora eu vou laçar, vou trabalhar aqui os três pontos altos em relevo que eu tenho. Vou fazer um ponto alto em relevo pra cada pontinho desse aqui. Três correntinhas, vou trabalhar aqui os três pontos altos em relevo. Então, vamos repetir, né, vamos diminuir. Três correntinhas e vamos trabalhar aqui novamente os três pontos altos em relevo. Tá vendo, ó, como é que fica? Vou laçar e já vou trabalhando no ponto alto tradicional, ok? Um ponto alto pra cada ponto alto desse aqui. Três, né, então, quatro. Aqui na correntinha eu vou fazer um ponto alto, cinco. E nesse ponto alto aqui eu vou fazer mais um. Aí eu vou fazer uma correntinha e já vou começar a trabalhar já na próxima argolinha aqui. Fazer um ponto alto, uma correntinha até interar oito ponto alto. Quando vocês verem esse inteiro oito, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correntinha e vai trabalhar esses três pontos altos aqui. Trabalhou os três pontos altos, a gente vai continuar fazendo o nosso desenho. Do mesmo jeito que vocês fizeram naquela lateral, vocês vão fazer nessa aqui. Terminou, faz duas correntinhas e fecha aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aí eu vou voltar pra gente fazer a próxima carreira. Bom, gente, vamos iniciar aqui a nossa carreira de número 61, né? Vamos iniciar agora, a gente sempre inicia aqui com ponto baixíssimo em relevo. Vamos subir três correntinhas e um ponto alto em relevo pra esses dois pontos altos em relevo que ficou. Agora, nossa imagem tá uma benção, né? Aí, agora melhorou. Agora a gente vai fazer uma correntinha e um ponto alto. Vamos fazer oito pontos altos separando por uma correntinha, tá? Bom, gente, aqui já fiz minhas oito pontos altos separados por uma correntinha. Isso aqui é meu último, meu oitavo. Vou fazer aqui uma correntinha e já vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto e já vou fazer um ponto alto. Aqui a gente tem uma correntinha de separação, a gente vai fazer um ponto alto na correntinha. Gente, sempre a gente vai aumentar dois, tá? Aí, nesses pontos altos aqui até chegar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, a gente vai fazer um ponto alto em cada ponto alto desse aqui. Ponto alto tradicional, tá? Ó, aqui no próximo mais um ponto alto. No próximo aqui mais um. Aqui no próximo a gente vai fazer mais um. Ó, aqui já tem dois pontos altos ainda, né, tradicional, antes de chegar no ponto alto em relevo, ó, cheguei aqui no meu último ponto alto tradicional, vou ver aqui quantos pontos altos que a gente ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente ficou com oito pontos altos, tá? Aumentamos mais dois. Agora, gente, sem fazer correntinha, a gente vai trabalhar esses três pontos altos aqui, ó, em relevo. Deixa eu melhorar a imagem. A gente vai fazer três pontos altos em relevo. Uma, duas. Se vocês quiserem marcar aqui, ó, pra não esquecer desse, tem que sempre trabalhar esses três pontos altos em relevo, ok. E lá vai ficando assim, gente, eu vou pôr uma aqui por baixo pra vocês verem como é que tá ficando, ó, tá vendo? Agora eu vou fazer três correntinhas. Ó, vou vir aqui, ó, vou trabalhar no primeiro ponto alto. Boto um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto. Ó, esses dois pontinhos aqui que a gente fechou junto. Ó, esses dois pontinhos que a gente fechou junto, vou fazer mais um ponto alto. Aqui, ó, no próximo ponto. Vou fazer mais um ponto alto em relevo. Aqui, mais um. A gente vai ficar com quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos em relevo, tá? Agora eu vou fazer aqui três correntinhas novamente e vou repetir o que a gente fez aqui, ó. Então, vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas. Ai, desmanchei aqui. Deixa eu voltar aqui e fazer. Três correntinhas. Eu vou trabalhar esses três pontos altos em relevo. Uma, duas e três. Sem fazer correntinhas, já vou começar a trabalhar no meu ponto alto tradicional. Vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto desse aqui. Faz bem no meiozinho dele, gente, pra ficar bonitinho. Tá? Não deixa eu pegar na lateral, pegar de qualquer jeito, não. Alinha ele pra ficar bem alinhadinho, tá? Ó. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E esse aqui, seis. Peguei aqui, ele fez. Aqui. Seis. Depois dos seis, eu tenho esse aqui, ó. Que ele tá bem aqui, tá vendo? Uma correntinha. Então, eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui, eu vou fazer mais um. Aí, eu já faço uma correntinha e já começo a trabalhar aqui. Eu vou fazer oito pontos altos. Com o intervalo de uma correntinha. Então, depois que eu fizer meus oito pontos altos, né? Aí, faço uma correntinha e faço esses três pontos altos em relevo. E volto pra gente trabalhar aqui, né? Com vocês, junto com vocês. Bom, né, gente? Vamos continuar aqui. Olha a diferença do quando você faz aula durante o dia. Quando a aula, a gente faz aula à noite, tá vendo? Onde eu tive que parar, vou continuar hoje, né? Então, bora lá. Vamos fazer aqui duas correntinhas, tá? Ó, eu fiz aqui, ó. O que eu falei que eu ia fazer. A gente já chegou no desenho, tá? Então, agora vamos trabalhar esses seis pontos altos aqui, ó. Em relevo. Um ponto alto pra cada pontinho desse aqui, tá bom? Ó, eu fiz meus seis pontos altos em relevo. Vou fazer aqui duas correntinhas. E vou trabalhar esses três pontos altos aqui, ó. Tá vendo? A gente vai pular esse aqui, ó. E vai trabalhar os três pontos altos em relevo. Ficou muito largo aqui. Um. Dois. E três. Opa. Ó. Fazer aqui uma correntinha. E aqui dentro, tá vendo, ó? Bem no centrozinho aqui, tá vendo? Acho que a gente fez aqui. Trabalhou. A gente vai fazer. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui nesse espacinho, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E um ponto baixo no mesmo lugarzinho. Uma correntinha. E vou trabalhar aqui meus três pontos altos em relevo. Uma. Duas. E três. Ó. Chegamos aqui. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos trabalhar aqui, ó. Pular esse aqui. E trabalhar os seis pontos altos em relevo aqui. Ó. Um ponto alto pra cada ponto alto. Um ponto alto pra cada pontinho desse aqui, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó. Tá vendo, ó. A gente trabalhou a lateral. Nossa primeira lateral, né? Da... Do nosso bóris. Agora vamos fazer os três pontos altos. Ou três correntinhas. E vamos trabalhar esses três pontos altos aqui em relevo. Uma. Duas. E três. Agora a gente vai fazer uma correntinha. E vai trabalhar aqui, ó. Oito pontos altos. Com o intervalo de um correntinho. Cada correntinha dessa, a gente vai fazer um ponto. Então, vou fazer aqui meus oito pontos. Quando chegar, quando eu chegar aqui já no... Chegar aqui. Quando tiver chegando aqui, depois que eu fizer meus oito pontos, eu volto pra gente trabalhar aqui. Fiz aqui meus oito pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha. Ó. No próximo ponto alto, ó. Tá vendo? Aqui tá a nossa, onde nós fizemos o nosso ponto. Aqui a gente vai fazer um ponto alto. Aqui tem uma correntinha, tá vendo? Aí a gente vai fazer um ponto alto na correntinha. E nesses outros pontos altos aqui, ó. Vamos trabalhar todos esses pontos altos aqui. Normal, né? O ponto alto tradicional. Então, vamos trabalhar aqui todos os nossos pontos altos tradicionais. Um ponto alto sobre cada pontinho desse aqui. Não é em relevo, viu gente? Esse aqui é o nosso ponto alto normal. Vamos trabalhar normalzinho com eles. Então, sempre a gente vai aumentar aqui, ó. Sempre a gente vai aumentar dois pontos, né? Aqui, ó. A gente vai fazer um ponto aqui e um aqui. Que é a correntinha aqui, tá vendo? Se vocês puxarem, vocês vão ver que aqui tem uma correntinha. Tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui meus pontos. Um ponto alto pra cada pontinho desse. Aí, eu já fiz meus pontos altos. Agora, ficou aqui, ó. Tá vendo? A separação aqui é esses pontos altos em relevo aqui, ó. Então, eu vou vir aqui. Em cada ponto alto em relevo, eu vou fazer um ponto alto sem intervalo de correntinha. Não põe correntinha, viu gente? Que a gente não vai trabalhar correntinha. Ó, tá vendo como é que ficou, gente? Agora, eu faço três correntinhas, né? Bom, a gente, eu fiz aqui minhas três correntinhas e vou trabalhar esses três pontos altos aqui, ó. Em relevo, tá? Vamos só repetir aqui. Bom, eu vou fazer três correntinhas novamente. Vou trabalhar meus três pontinhos aqui em relevo, ó. Meus três pontos altos em relevo. Um ponto alto pra cada pontinho desse aqui. Tá doendo. Agora, eu vou trabalhar aqui todos esses pontos altos, ó. Que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos que tem aqui, tá? Agora, eu vou trabalhar todos eles. Igual a gente trabalhou esse lado daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Igual a gente trabalhou aqui. A gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos, tá? Que vai aumentar dois, tá? São seis, aí aumenta dois no final, né? Aí vai pra oito. Ó, um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um. Um, temos três, quatro, cinco aqui. E aqui mais um, seis. Aqui na correntinha, ó, eu vou fazer mais um. E em cima do ponto alto, eu vou fazer mais um. Agora, eu faço uma correntinha de separação. E já venho aqui dentro da argolinha, ó. Ó, tá vendo o ponto alto aqui? Eu já vou entrar aqui nessa argolinha. E eu vou fazer meus pontos altos. Meus oito pontos altos, novamente. Com intervalo de correntinha. Aí, eu vou voltar. Não, quer dizer, eu nem vou voltar, gente. Porque isso aqui é repetição. Vocês vão fazer tudo de novamente, ó. Aí, vocês fazem essas três correntinhas. Faz três pontos altos, três correntinhas. Faz esses seis pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos, que não vai trabalhar aqui, né? Aí, aqui, vocês fazem uma correntinha, um ponto baixo aqui dentro. Duas correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha. Três pontos altos em relevo, duas correntinhas. E esses seis pontos altos em relevo. E a gente vai fechar aqui, ó. Faz duas correntinhas e fecha aqui com um ponto baixíssimo. E essa carreira aqui fica finalizada. Aí, eu vou fazer aqui toda a minha carreira. O restante que tá sobrando. Quando eu tiver... Aí, quando eu terminar, eu volto pra gente iniciar a próxima carreira. Bom, gente. Trabalhei aqui toda. Já a minha carreirinha ficou faltando, sabe? Meu desenho, né? Agora, eu vou iniciar aqui com um ponto baixíssimo em relevo. Vou pegar desse jeito e vou passar aqui. Fazer um ponto baixíssimo em relevo. Três correntinhas. Vou trabalhar aqui meus três pontos altos em relevo. Ó, agora... O que a gente vai fazer? A gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Vou fazer aqui uma correntinha. E aqui, ó. No primeiro espaço, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui oito pontos altos com intervalo de uma correntinha. Vou continuar trabalhando assim. Quando eu for fazer... Quando eu não tiver que fazer oito, eu vou fazer menos, vou fazer mais. Aí, eu aviso, tá? Então, eu vou fazer aqui meus oito e volto. Bom, fiz aqui meus oito pontos altos com intervalo de uma correntinha. Aqui, o meu último ponto, né? Eu vou fazer uma correntinha novamente. Vou vir aqui no meu primeiro ponto. Deixa eu melhorar a imagem aqui. Tá desfocado, sei lá. Ó. Aqui. No meu primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Fiz uma correntinha, viu, gente? Aqui, ó. Tem uma correntinha aqui. Aqui, ó. Onde tem essa correntinha, vou fazer mais uma. Agora, eu vou trabalhar aqui meus oito. Tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou trabalhar oito pontos altos aqui. Ponto alto sobre cada pontinho desse aqui, gente. Espera aí. Deixa eu puxar a linha aqui. Então, vou trabalhar aqui meus oito pontos altos tradicionais. Tá? E aí, com aqueles dois que a gente fez, vão ficar com um total de dez pontos altos, tá? Sem intervalo de correntinha. Ponto alto sobre cada ponto alto. Tenta fazer ali em cima do outro, assim, ó. Bem certinho, centralizado. Pra ficar bonitinho. Não ficar aquele ponto feio. Ó. Já fiz aqui meus pontos altos todinho. Aí, agora, ficou aqui os três pontos altos em relevo, ó. Pra vocês verem que é em relevo. Eu vou aqui, ó. Vou trabalhar os três pontos altos em relevo. Três correntinhas. E a gente já veio aqui, ó. Pro finalzinho da folha, tá vendo? Onde que a gente tá diminuindo essa folha, que a gente já fez a folha. Onde que tá essa diminuição? O primeiro ponto alto aqui, ó. Em relevo, a gente vai fazer um ponto alto. O segundo ponto alto, a gente vai fazer meio, tá? O terceiro aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, vamos fazer também meio. E o próximo aqui, o quarto, também vai fazer meio. Tá vendo? A gente vai ficar... Nossa, imagina que tá horrível. Com quatro pontos altos aqui, ó. Quatro laçadinhas, tá vendo? Aí, eu vou laçar. Nossa, Jesus, faz a obra. Ó. Vou laçar aqui, ó. E vou tirar tudo. Parece que quanto mais eu mexo, mais pior fica. Ah, melhorou. Tá vendo? A gente pegou três pontos altos, né? E fechou junto. Agora, eu vou laçar aqui, ó. Vou trabalhar meu último ponto alto em relevo. Três correntinhas. E vou continuar trabalhando normal, tá? Vou vir nesses três pontos altos em relevo. Vou fazer três pontos altos em relevo. Ó. Três pontos altos em relevo. Aqui, ó. Já é... Já vou trabalhar aqui, ó. Meus... Meus oito ponto alto tradicional. Que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou trabalhar os meus oito pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Quando eu fizer o último ponto alto aqui, aí eu volto. Ó. Já fiz aqui meus oito pontos, né? Agora, eu vou vir aqui, ó. Nesse meinho. Acho que é a luz de baixo lá. Nesse... Nessa correntinha. Depois desse oitavo aqui, tem uma correntinha aqui. Eu vou vir aqui fazer um ponto alto. E em cima desse ponto alto, um ponto alto. Então, a gente... Nessa carreira, a gente vai ficar com dez pontos altos tradicional. Vou fazer uma correntinha. E aqui já na próxima argolinha, eu já começo fazendo meus pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui meus oito pontos altos em relevo. Começando a contar por esse aqui, ó. Um. Dois. Dois. Aí, eu vou fazer meus oito pontos e volto. Pus um outro ponto aqui debaixo pra ver se diminui esse brilho, né? Aí, eu fiz aqui meus oito, né? Aí, agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. E vou trabalhar esses três pontos altos aqui em relevo. Ó, tá vendo? Parece que não tá adiantando. Um, dois, três pontos altos em relevo. Agora, a gente já chegou aqui no desenho aqui, ó. É, da lateral, da... Aqui na lateral aqui da gente. Do nosso corpo, né? Vou fazer aqui três correntinhas. Antes, a gente fazia duas. Agora, a gente vai fazer três. Três correntinhas. Vou laçar. Vou pular o primeiro espacinho aqui. O primeiro pontinho. E vou vir aqui no segundo. E vou começar a trabalhar meus pontos altos. Então, vou fazer ponto alto. Sobre cada. Pontinho desse aqui. Ó. Ficando com cinco pontos altos. Cinco pontos altos em relevo, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou trabalhar esses três pontos altos aqui da frente. Ó, um. Dois. E três. Essa linha, ela é bem brilhosa, sabe? Ela tem um brilhozinho. Parece que aqui, parece que ela tá com mais brilho. Fazer uma correntinha. E vou vir aqui na argolinha de dois pontos altos aqui, ó. Pega, pega com cuidado. Vou fazer um lequezinho de dois pontos altos. Ó. Uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha e vou trabalhar meus três pontos altos em relevo. Um. Dois. E três. Uma correntinha. E vou vir aqui já pra cá e vou trabalhar cinco pontos altos em relevo. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. A gente não vai trabalhar o último pontinho. Agora, eu faço três correntinhas. E vou trabalhar aqui esses três pontos altos em relevo. Uma. Duas. E três. Vou fazer uma correntinha. E aqui, vou trabalhar do mesmo jeitinho que eu trabalhei a... Aqui, ó. O anterior aqui, ó. Tá vendo? A gente vai trabalhar do mesmo jeitinho. Só que a única diferença aqui é que é feito de lá pra cá e aqui é daqui pra lá. Por exemplo, agora eu vou lá... Você começa fazendo já os pontos altos tradicionais. Aqui não. Aqui você já vai fazer aqui uma correntinha. Aqui no intervalo de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Aqui uma correntinha. Até ter oito pontos altos. Ó. Fiz meus oito pontos altos. Vou fazer agora uma correntinha. E aqui no primeiro ponto, ó. Depois desse aqui, ó. Nesse intervalinho aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vai aumentar dois. E agora nessa carreira, a gente vai ficar com dez pontos. Aqui na correntinha, um ponto alto. E aí, a gente vai completar aqui, ó. Vamos trabalhar os oito pontos altos que ficou aqui. Um ponto alto pra cada ponto alto. Aí, vocês fazem os oito pontos altos. Aí, terminou os oito pontos altos. Já trabalha esses três em relevo. Aí, vocês vão fazer três correntinhas. Três pontos altos em relevo. Aí, você faz três correntinhas. E faz aqui, ó. Três pontos altos em relevo. Faz aqui oito pontos altos tradicionais. Chegou que fez os oito, né? Que dá bem aqui, ó. Aqui tem uma correntinha. Faz um ponto alto aqui. Aqui em cima, você faz um ponto alto, uma correntinha. E já começa a trabalhar aqui já na argolinha. Na próxima argolinha, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Até interar oito. Interou os oito. Aqui, ó. Vocês fez aqui. O último vai estar aqui, ó. Oito. Oitavo vai estar aqui. Você faz oitavo ponto alto, uma correntinha. E trabalha os três pontos altos em relevo. Aí, vocês trabalham os três pontos altos em relevo. A gente vai trabalhar esse desenho aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente acabou de fazer. Faz três correntinhas. Pula o primeiro ponto alto. E trabalha os cinco pontos altos em relevo. Aí, vocês fazem uma correntinha. E aí, vocês fazem, é... Faz uma correntinha e trabalham esses outros três pontos altos em relevo. Tá vendo que aqui, ó. A gente não trabalha mais. A gente faz aqui, ó. Três pontos altos em relevo. Uma correntinha, três pontos altos em relevo. Uma correntinha. E faz um lequezinho aqui, ó. Nessa argola aqui. Um ponto alto, uma correntinha. Duas correntinhas. Não. Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha. Trabalha os três pontos altos em relevo. Uma correntinha. Trabalha cinco pontos altos em relevo. Vai trabalhar cinco. O último, que é o sexto aqui, você não trabalha. Faz três correntinhas e finaliza aqui, ó. Na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, eu vou, né, finalizar o meu aqui e volto. Bom, gente. Vim aqui, né, pra mostrar como que tá ficando o nosso bóris. Ó. Lateralzinho, tá vendo? Já tá bem adiantado aqui. E a parte de trás. E a parte de trás. E a parte de trás.